Música Oh, quanta mentira eu te contei Reche-me, deixe-me de tortura Pode parar com FD de representação Os taxidores que fecharam pra de ilusão Pode parar com FD de representação Os taxidores que fecharam pra de ilusão É mentira, é mentira Pra que tanta promessa de me dar felicidade Passa mel em minha boca Vou me amar Depois deixa saudade Será, será Que amor é isso Que é feitiço Vou jogar flores no mar O raio de luz E o sol voltará a brilhar Que se apagou E deixou noite em meu olhar Meu olhar O raio de luz E o sol voltará a brilhar Que se apagou E deixou noite em meu olhar Que se apagou E deixou noite em meu olhar Que se apagou E deixou noite em meu olhar É mentira, pra que tanta promessa de mudar Felicidade, todo o meu e minha bênção Me amar, depois deixa só pra te esperar Será que amor é isso, se a gente só não jogar flores no mar Um raio de luz, que o sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar, meu olhar Um raio de luz, que o sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar Um raio de luz, que o sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar, meu olhar Um raio de luz, que o sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar Obrigada